PJ Robô vs. Romeu Essa não! Corra! Uma pedra? Não se preocupe, PJ Robô. Estamos a caminho. Quando os PJs bonzinhos saem, os vilões fazem a festa! O mini-robô está ficando maluco! Maluquinho! Eu também! Pensou que podia me vencer? É claro que não! Eu criei você! Você é meu, mini-robô! PJs Robô! E aí E aí E aí E aí